O Ricardo, gente, morador aqui da nossa região, passou essa semana pela vicinal José Jerônimo de Paula, entre Bálsamo e Mirassolândia. Vamos ver o que ele viu por lá. Ele ficou inconformado com a situação. Ele conta pra gente, Dayo? É só o vídeo? É só o vídeo? Então tá bom, vamos acompanhar que ele fez o registro aí, eu vou contar aqui pra vocês. Ele fez esse vídeo e mandou aqui pra gente, segundo ele, quase toda a vicinal tá assim, cheia de buracos, lotada de buracos, né? Pra evitar acidentes ou estragos aí no veículo, em alguns trechos, é preciso reduzir muito a velocidade, a cerca de 20 km por hora, é isso que ele tava tentando mostrar pra gente. Meu Deus do céu, gente, tá intransitável esse local e o perigo é ainda maior no período da noite, quando fica quase impossível você conseguir enxergar essa buraqueira toda que a gente tá acompanhando. A vicinal tem extensão total de 19 km e segundo informações das prefeituras aí dos dois municípios, de Bálsamo e Mirassolândia, essa estrada tá incluída na fase 1 do programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado de São Paulo. Uma empresa já foi contratada, após o processo aí de licitação, pra executar as obras na pista. Inclusive, o serviço já foi iniciado, como mostram aí as imagens. A gente tá acompanhando aí, gente? Já começou então esse reparo? Segundo a placa que tá no local, com informações sobre as obras, o serviço teve início em outubro do ano passado e o prazo pra conclusão é de 12 meses, ou seja, até o fim de setembro deste ano. Uma parte, uma parte a gente tá vendo a placa ali, uma parte já foi feito o recapeamento, já foi feita a melhoria, mas ainda falta muito. Então a gente pede aqui que até setembro, né? Temos o prazo até setembro pra que tudo esteja irregularizado, que os motoristas redobrem a tensão ao passar por esse local, diminua a velocidade aí do carro. Esse trecho aí tá uma maravilha, né? Tá um tapete. Mas aquele outro que a gente mostrou, pelo amor de Deus, tá um desastre só. Vamos ficar então aqui na expectativa até que a obra toda seja concluída.